Um monge caminhava por uma estrada, quando do nada surgiu um homem além do meio do mato. Era um homem jovem, alto, com os olhos muito tristes. Assustado, o monge parou e perguntou se poderia fazer algo por ele. O homem abaixou os olhos e falou baixinho. Ô monge, eu fiz muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Perdi o afeto dos meus pais, dos meus amigos. Como quem afunda na lama, eu tenho cometido erros atrás de erros. Por esse motivo, tenho medo terrível do futuro. E não sinto sossego nem por um instante sequer. E se ajoelhando, o homem então pediu. Será que o senhor, o monge, poderia me livrar desse sofrimento, dessa angústia? O monge, que tinha ouvido tudo em silêncio, olhou nos olhos daquele homem e instantes depois disse. Irmão, eu estou com muita sede. Há alguma fonte por aqui? Surpreso com a pergunta do monge, o jovem respondeu. Sim, há um poço logo ali, só que não tem como pegar água. Mas eu tenho aqui uma corda comigo, eu posso amarrar na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. Assim, o senhor poderá tomar água e matar a sua sede. E quando estiver satisfeito, me avise que eu o puxarei para cima. O monge, sorrindo, aceitou a ideia e logo em seguida estava dentro do poço. Pouco depois, o monge gritou. Pode puxar! O homem deu um puxão na corda, fazendo bastante força. Mas nada do monge subir. Era estranho, pois parecia que a corda estava agora mais pesada do que antes. Depois de várias tentativas frustradas para fazer com que o monge subisse, o homem esticou o pescoço pela borda do poço e observou o escuro de dentro do poço para ver o que se passava ali. E qual não foi a sua surpresa, ao ver o monge firmemente agarrado a uma grande pedra que havia na lateral. Por um momento o jovem ficou mudo de espanto, mas logo em seguida gritou zangado. Ei, o que é isso? O que o senhor está fazendo aí? Pare já com essa brincadeira boba! Está escurecendo logo cedo à noite. Vamos, larga-se a pedra para que eu possa puxá-lo! De dentro do poço, o monge pediu calma ao rapaz, explicando. Paciência, meu filho. Você é forte, mas mesmo com toda essa força, não consegue me puxar se eu ficar assim agarrado a essa pedra. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Você acha que errou demais, que só fez besteira na vida, que não merece o amor, o afeto, o carinho, o respeito de ninguém, e se encontra agora sim, agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça um esforço tremendo para te reerguer, não vai adiantar nada. Nada, filho! O monge concluiu. Tudo depende de você, garoto. Somente você pode resolver se vai continuar agarrado ou se vai se soltar. Se quer realmente mudar, é necessário que se desprenda dessas ideias negativas, que venham mantendo no fundo do poço. Filho, desprenda-se! Liberte-se! Mas, Fábio, onde é que você quer chegar com essa história? Espero que você tenha entendido que essa mensagem, no comecinho da nossa oração de hoje, foi para você. Ei, você tem escolhido se apegar a coisas que estão drenando toda a sua energia. E isso está fazendo você perder não apenas a sua alegria, mas a sua esperança, a sua fé no futuro. Por favor, não deixe mais o inimigo plantar pensamentos de derrota na sua mente. Nem trazer sempre as recordações de perdas, excepções e injustiças que você passou ou sofreu ou erros que cometeu. Liberem toda essa amargura. Liberte-se dessa angústia. Abandone a autopiedade. Escolha crer que tudo que você passou e enfrentou apenas te fortaleceu e preparou para algo incrível que está por vir. Então, no comecinho da nossa oração de hoje, por favor, solte esse peso, esprenda-se, liberte-se e aceite em seu coração a misericórdia de Deus. Amém? Daqui a pouquinho faremos o terceiro dia da poderosa campanha de orações dessa semana. Você não pode perder. Desde segunda-feira, estamos orando, clamando para que Deus transforme o seu teste em testemunho. E eu não tenho dúvida que é isso que você verá daqui para frente. Já já também é uma palavra tremenda para fortalecer a sua fé. Olha, quero avisar você que dia 31 é o último dia de venda do kit da Mãe de Deus passar na frente. Último dia de venda. Então, pegue o telefone e já liga agora. Você não pode ficar sem o seu kit. Quando você decide adquirir o kit, é você fazendo uma aliança com Maria. É você dizendo, Deus, ok, eu vou fazer minha parte, porque creio que daqui para frente é o Senhor que é gerar. E fará também improvável em minha vida. Essa aliança tem o poder de não apenas massacrar o inimigo, mas ativar o poder sobrenatural de Deus em seus caminhos. Então, eu quero que hoje você se determine a fazer essa aliança. Plante uma semente com um propósito específico. Eu estou fazendo a semente com um propósito. O da minha casa, que eu sonho ter, o meu apartamento, o meu carro, que está essas dívidas, prosperar, uma restauração, um relacionamento, de repente uma cura, uma libertação, uma oportunidade, um caminho. Hoje é o dia para você plantar essa semente. Você crê realmente no poder de intercessão de Maria? Você sabe que nasceu para mais? Não sente isso dentro de você? Deus tem feito coisas incríveis na vida das pessoas que oram com a gente todos os dias. Incríveis, incríveis. Fala também na sua. Porque essa é a hora de você andar sobre as águas. Então, é só você ligar no 011-21-224-0808. Esse telefone também é um WhatsApp. Então, você pode, ao invés de ligar, mandar para a gente um WhatsApp no 011-21-224-0808. Oi, quero mais informações sobre o kit. Se for mais fácil, acesse loja.fabioteruel.com.br. E adquira hoje, nesse dado instante, o kit da Mãe de Deus passar na frente. Faça hoje essa aliança. Eu não tenho dúvida que será o seu testemunho que a gente vai colocar aqui no ar. Será você contando para a gente algo sobrenatural que Deus também fez na sua vida. Você vai vacilar na fé. Hoje vai dar um passo. É plantar a semente. Esse é o tempo, sim, de você conquistar a sua terra prometida. Agora, só depende de você. Se você sentir no coração o desejo de ter esse kit, nada, nem ninguém vai te impedir. 0, prestadora 11-21-224-0808. 11-21-224-0808. O novo tempo está pra nascer. Seu melhor momento já vai começar. O que passou já é hora de esquecer. Volte outra vez a sonhar. Agora é hora de você voltar a crer. De olhar pro mundo sem medo de viver. A vida é bela e o que você precisa é ver. Que Deus tem algo melhor pra você. Que Deus tem algo melhor pra você. Eu estou por mim. Eu estou por mim. O vento não é possível. Seu milagre vai acontecer. Com falta de tempo. Descubra o campeão que há em você. Nada do que você passou ou sofreu foi capaz de roubar o sonho que ele te deu. A promessa ainda vive. A promessa ainda vive. É só você acreditar. O melhor da sua vida já vai começar. O que você passou ou sofreu foi capaz de roubar o sonho que ele te deu. A promessa ainda vive. O que você passou ou sofreu foi capaz de roubar o sonho que ele te deu. Na Bíblia, minha gente, o profeta Isaías diz o seguinte. Aqueles que confiam no Senhor ganham um fôlego extra. Deus lhes dá asas de águia. Eles conseguem correr sem perder o fôlego. E seguindo em frente. Sem se cansar. Sabe, em várias passagens da Bíblia, um cristão é comparado a uma águia. E isso acontece porque a águia é uma águia especial. Desde a sua origem. Um frango está pronto para ser vendido com três meses. Águias não. Elas levam, como no caso da águia real, até um ano para voarem sozinhas. E os autênticos cristãos são como águias. Sabem que estão sempre se desenvolvendo, aprendendo, amadurecendo. Os pássaros, de modo geral, voam em bandos. Águias não. Sempre estão sozinhas. No máximo em duas. Não é que não se misturam. É que elas sabem que se quiserem realmente ser aquilo que foram chamadas para ser, precisam se separar de tudo aquilo e de todos aqueles que as põem para baixo. Ou as impede de alçar voos mais altos. Agora, sabe para onde vão as águias? Quando as tormentas aparecem, elas não se escondem, não. Não ficam encolhidas um canto com medo, não. Ao contrário. Abrem suas enormes e robustas asas, que podem voar a uma velocidade de até 90 km por hora. Sobem e voam acima da tempestade. Elas sabem que as lumbas escuras, que a tempestade, que os choques elétricos, podem ter uma extensão de 30 a 50 metros. Mas lá em cima, o sol brilha. As águias também morrem. Mas ninguém nunca achou um cadáver de águia. Mas por quê? Porque quando elas sentem que chegou a hora de partir, procuram o pico mais alto. Tiram as últimas forças de seu cansado corpo e voam aos picos inatingíveis. E ali, esperam resignadamente o momento final. Para você ver que até para morrer, as águias são extraordinárias. Em nossa vida, minha gente, muitas vezes, temos de nos resguardar também por um tempo. Para por um momento, pensar, refletir, colocar a nossa cabeça no lugar e assim renovar a nossa energia. Para depois, a gente consiga voltar com mais força ainda. E para que a gente continue rumo ao que Deus reservou para a gente, rumo ao nosso destino, a gente precisa é se desprender de tudo aquilo que nos derrota, que nos deprime. Somente livres do peso de erros, de injustiças, é que poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Na verdade, o ponto em que eu quero chegar é o seguinte. Resgate a sua essência de águia. Quando vier tempestades, não deixe que essas tempestades façam morada em você. E assim confundam suas ideias, confundam seus pensamentos. Não, voe acima delas. Na prática, isso significa o seguinte. Mantenha a paz. Esperar no Senhor é manter a paz em meio aos endavais da vida, sabendo que depois da tempestade, o sol voltará a brilhar. Você que me ouve nesse estete pode estar, de repente, no meio de uma confusão terrível. A cabeça pirando a ponto de explodir. Mas o meu convite, não conhecendo a nossa oração de hoje, é este. Se conscientize de quem você é. Você não é um frango. Você não é alguém desprovido de dons, de capacidade. Você não é alguém inferior ou sem sorte. Não. Você também não está no fim, não. Por isso, não permita que o inimigo grite na sua mente que é melhor você desistir, se entregar. Não. Respira. E faça um esforço concentrado para manter-se em paz. Confiante de que o lugar onde você está não é o lugar onde você para sempre ficará. Você pode, de repente, ter passado muito tempo se arrastejando, ciscando, andando de cabeça baixa. Mas chegou a hora de você se conscientizar da sua essência, endireitar os ombros, erguer a cabeça e se levantar na fé para ser a águia que Deus o criou para ser. Amém? Muitas são as pessoas que estão lá com a gente todos os dias e estão cansado bem e são incríveis e tremendas. Você na linha. Eu sou a Cid, moro na Vila Nova Conceição, venho hoje para falar pela graça que eu já alcancei e ter conseguido já minha casa e estou indo bem com meus tratamentos de saúde. Mãe de Deus que eu sou na frente, que está me ajudando e me abençoando. Ei, minha irmãzinha, é isso mesmo. Deus não faz algo pela metade, não. Continue acreditando e confiando que o que Ele fará em sua vida é uma liberdade e superar as suas expectativas. Amém? E Deus colocando no meu coração uma pessoa que está rezando pelo sobrinho, pedindo a libertação do sobrinho das drogas. Oh, Deus, passa na frente, Senhor. Libertando esse jovem desse vício e o maldito Deus. E o Espírito do Senhor colocando algo no meu coração que é para você. Por favor, livre-se dessa mania que você tem de sempre sentir pena de você mesmo. Ei, quando você se coloca no papel de vítima, é você dizendo para a sua mente que tudo está indo cada vez pior, que as coisas nunca vão melhorar, que você não tem a capacidade necessária, que você não tem sorte para nada. Ei, há milhões de pessoas que estão enfrentando situações piores, mas elas ainda estão andando com um sorriso no rosto. Entenda? perspectiva é tudo. Então, pare de se ver e de se comportar dessa maneira. Amém? Você também na linha. Oi, Fábio Teruel. Meu nome é Lucilene de Fátima, sou de Cotia. A minha graça é, primeiro, que nós orando, eu e meu esposo orando com você, ele conseguiu alcançar o que ele tanto queria, que era comprar um caminhãozinho dele. E o outro, porque eu tinha muita dor no abdominal. E você, Fábio, revelou de que eu tinha que beber mais água, você fez oração e eu me sinto completamente aliviada sem essa dor. E a minha filha também, no caso, ela sofria muito de desmaio. Eu clamei tanto, eu chorei, pedi tanto, hoje ela se tornou uma menina saudável. Beijos, obrigada, Fábio Teruel. Minha irmãzinha, crê que o seu começo vem muito mais pela frente, né? É Deus atingindo com a sua bondade, cercando com os seus sabores todos aqueles que rezam com a gente todos os dias pela Tropical. E o Espírito de Deus colocando o meu coração na estante, uma pessoa que está rezando pedindo pela mãe, uma porta de emprego para a mãe que está prezando urgentemente o trabalho, oh Deus, traga uma oportunidade, abra uma porta, Deus, faça com que essa pessoa consiga mais rapidamente esse emprego, Senhor. E vindo algo no meu coração que na estante é para você, ouça, os advogados mais bem sucedidos não são aqueles que sabem mais sobre as leis, mas aqueles que são capazes de influenciar júris com a sua crença, são aqueles que têm uma grande capacidade de se expressar com entusiasmo. Se você quer vencer na sua profissão, você precisa é falar com entusiasmo do produto que você vende, do serviço que você oferece. Pode observar, você pode ter tido vários professores na escola, mas tem uma lembrança mais forte e aprendeu mais com aqueles que ensinavam com paixão e entusiasmo. Amém? Você também na linha. Você é o nosso anjo de toda manhã. Eu sou Amanda do Ingu e quero falar que depois que eu estou escutando você, aconteceu muitas graças na minha vida e uma das graças foi a conquista da minha casa e tem muita conquista ainda para eu alcançar e eu sei que escutando você, Maria passando na frente, acreditando muito em Deus, tudo vai dar certo. Obrigada por você existir. Olha, irmãzinha, ação é realizada, não tenha dúvida que vem muito mais pela frente, né? Espírito de Deus colocando no meu coração nesse instante, uma pessoa que está rezando e orando por alguém muito querido que sofreu AVC e ficou com sequelas, oh Deus, oh Deus, agindo na vida dessa pessoa, restaurando a saúde dela, deixando melhor e mais sorte do que antes desse AVC ter acontecido, Senhor. E Deus também mostrou no meu coração algo que é para você. Ouça, por favor, livre-se da procrastinação. Livre-se dessa mania que você tem de deixar tudo para depois. Na verdade, de deixar tudo para a última hora. Amém? Você também na linha. Meu nome é Bianca, eu sou aqui de Interlagos. Eu queria contar a graça que eu consegui alcançar, que eu estava precisando muito de um emprego. Já faz quase um ano que eu estou desempregada e eu estava olhando com vocês sempre na parte da manhã e um dia senti no coração que eu precisava ir no encontro. Fui no encontro do Parque Riso e bem no mesmo dia teve a campanha para o emprego. Eu comprei a campanha e trouxe, fiz todos e eu fiz de coração. Fui numa entrevista que eu gostei muito, mas no outro dia eu fui dispensada na entrevista. Fiquei muito triste, mas eu falei, não, não vou cair. Eu vou continuar, vou acreditando em Nossa Senhora que ela vai passar na frente. E no dia seguinte, um amigo meu da faculdade me ligou falando que precisava de uma pessoa para ajudar ele. Eu fui, gostei, ele gostou e agora eu já estou trabalhando com ele que é bem na minha área mesmo. Estou muito feliz com esse emprego. Eu agradeço muito, agradeço muito por tudo que você faz pela gente, fazer a gente acreditar, não deixar cair e assim continuar na vida. Muito obrigada, obrigada mesmo. O meu irmãozinho é a porta de emprego aberta, fez a parte dela, rezou, ou acreditou e Maria passou à frente. Que Deus te abençoe cada vez mais. Vindo algo no meu coração no instante, uma pessoa, não é verdade, que está rezando e na verdade está muito chateada porque está grávida e o marido abandonou, está com outra, oh Deus. Raja também na situação, Senhor. Toque no coração deste homem e dê estrutura para essa mulher, oh Deus. Estou liberando o assistente telefone da Central da Fé para que você coloque no colo de Maria nas mãos de Jesus essa graça que você precisa, esse milagre que você necessita. É o 0 prestadora 11 26 26 42 30. Se você está acompanhando a gente pelas redes sociais, eu quero que você coloque hoje o seu nome nos comentários. Me dê a honra de orar por você, por essa graça que você tanto precisa e necessita. Amém? Maria, olha quantas pessoas ligando. Mãe de Deus, quantas pessoas escrevendo o nome, o pedido, a intenção, também nas redes sociais. Maria vai colhendo esses pedidos, passando na frente e derramando sobre teu povo agora, nesta hora, uma chuva poderosa de bênçãos. Uma das maiores habilidades, minha gente, que Deus deu a cada um de nós é a nossa capacidade de acreditar. Há um poder incrível naquilo que acreditamos. Você não é movido pelo que vê, não é movido pelo que sente, não é movido pelo que as pessoas dizem, você é movido pelo que sabe. Mas o que eu sei, Fábio, sabe que quando você acredita, fortalezas são quebradas. Favor, cura, promoção e restauração vêm em sua direção. Por isso, tire essa preocupação do seu coração e apenas creia. Acredite que as promessas de Deus estão prestes a acontecer em sua vida. É por isso que eu quero que você faça de ter sexta-feira comigo a poderosa campanha de orações dessa semana. Vamos pedir e reclamar para que Deus transforme o seu teste em testemunho. Vamos orar durante toda a semana pedindo pela ação urgente de Deus. Você que esteve com a gente sábado no CTN e adquiriu essa campanha de orações, parabéns. Você demonstra assim que é uma pessoa comprometida com essa bênção que você tanto precisa. Eu não tenho dúvidas que essa era assim uma semana onde você presenciará milagres. Então, com a cartela de orações em mãos, o incenso acenda um por dia e quando acendê-lo faça outra vez a oração que está no verso. Se você não tem a cartela de orações, é só repetir comigo essas palavras. Deus, o Senhor prometeu que nada faltará àqueles que te buscam. Por isso, eu venho aqui pedir que traga o milagre que eu tanto preciso. Do mesmo jeito que teu filho mudou a sorte da filha de Jairo, imponha hoje suas mãos sobre a minha vida e muda o que precisa ser mudado. Imponha suas mãos sobre o meu corpo e cura o que precisa ser curado. imponha suas mãos sobre essa situação e resolva o que precisa ser resolvido. Deus, o Senhor também prometeu que todo aquele que fizera de ti o seu refúgio nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa. por esse motivo manterei minha paz e já lhe agradeço. Pois sei que já está agindo a meu favor. Em nome de Jesus. Amém. Ei, ouço o que eu vou dizer. Eu sei que o que você tem enfrentado não tem sido fácil. Por isso, eu te peço não se entregue. Não deixe o desespero tomar conta de você, desestabilizar as suas emoções, secar as suas esperanças, nada disso. Ore comigo durante toda essa semana. Ore e continue acreditando. Continue mantendo a fé, sendo fiel a Deus, porque Deus também será fiel a você. E eu sinto aqui no meu coração que não vai demorar muito não até que você veja tudo se clareando e algo surpreendente, algo notável, algo tremendo de Deus indo em sua direção. Amém? E eu fiquei recebendo uma vez uma história onde, num certo velarejo, muito pobre, isolado do mundo, existia uma casinha bem no meio do sertão. Era uma casinha simples feita de barro e pedaços de galhos de árvore. A água era retirada do poço e a comida da pouca plantação que eles possuíam por ali. Nessa casinha moravam uma garotinha e sua mãe. O amor entre elas era tanto, tanto que as duas viviam com o pouco que tinham e lutavam sozinhas contra a fome e desafios da vida. Um belo dia de manhã, a garotinha acordou e disse à sua mãe que era o seu aniversário. Ela estava completando dez anos e estava radiante, feliz. Pediu à sua mãe, então, que fizesse um bolo para comemorar a sua nova idade. E disse, mamãe, quando chegar da escola, mãe, vamos comemorar o meu aniversário. Mãe, você faz um bolo para mim, mãe? Você faz, mãezinha? Eu faço, filha. Pode deixar, a mamãe faz um bolinho para você. Fica tranquila, querida. A mãe dela era a Gaga, seu Fabio Teruel. Não, é que ela não soube como dizer não para a criança. Afinal, ela não tinha nenhum tipo de ingrediente que pudesse fazer um bolo para sua filhinha. Essa mãe, então, se pôs a chorar, ajoelhou, juntou as mãos para o céu e com a única coisa que tinha, a fé, fez uma oração para a mãe de Jesus, Nossa Senhora, e pediu um auxílio para fazer o bolo para que sua filhinha não perdesse o sorriso. A mãe implorou pela intercessão de Nossa Senhora para que ela ajudasse a arrumar uma solução para tal situação. Com muita fé, a mãe olhou para a janela e viu um passarinho, o João de Barro, pegando um pouco do barro para construir sua casa. Então, teve a ideia de fazer um bolo de barro e colocá-lo no forno para assar. A mãe foi até um monte de barro e com suas mãos colheu um pouco e levou para dentro de casa. Enquanto conversava com Nossa Senhora, as lágrimas corriam pelo seu rosto. A mãe pegou o barro, coloquei uma forma e fez um lindo bolo de barro. Assim que ela acabou de decorar o bolo, o levou ao velho forno de lenha. A mãe, ali parada, em pé, olhando o que havia feito, pensou, eu não tenho farinha, eu não tenho açúcar, não tenho nada, mas ao menos um bolinho de barro eu vou fazer à minha filhinha. Ajoelhou-se novamente com toda a sua fé, implorando para a mãe de Deus a ajudar. Mãe, que esse bolo, mãe, que esse bolo que eu fiz para a minha filhinha, mãe, transforme-se em um bolo real, Nossa Senhora, para que eu possa assim comemorar o aniversário da minha querida filha. De repente, ela ouve alguém batendo palmas. ela sai. Era uma senhora negra, que apenas lhe pediu moça, ô dona, um copo de água, por favor. A mãe disse para a velha senhora que entrasse e sentasse, pois o sol estava muito quente. Assim se fez. A velha senhora sentou-se e bebeu o copo com água. Logo depois, agradeceu a mãe pelo favor e lhe disse, Minha filha, obrigado pelo copo com água. Estava realmente com muita sede. Agora, acho que você deveria se preocupar com este bolo que está assando. O cheiro está uma delícia, mas sugiro que fique atenta para que ele não se queime. Ela disse isso e saiu. A mãe ficou sem entender o que ela estava falando. Afinal de contas, como o cheiro de bolo, se o bolo era de barro? Mas ela cismada abriu o forno para verificar e quase não acreditou no que seus olhos viram. Ela se deparou não com um bolo de barro, mas com um lindo e suculento bolo de chocolate que assava exalando um cheiro delicioso. Naquele momento, a mãe se ajoelhou novamente agradecendo por tal milagre e quando começou uma nova oração, sentiu um perfume de rosas no ar. Não teve dúvidas de que aquela que a tinha visitado há poucos minutos tinha sido a própria mãe de Jesus. Pouco tempo se passou e sua filhinha chegou e logo perguntou Mãe, oh mãe, você fez meu bolinho, mãe? A mãe respondeu Não, minha filhinha. Eu não fiz o bolo. Nossa Senhora esteve aqui e deixou esse bolo de presente para você. Olha que lindo bolo, mãe! E tem mais, querida. A partir de hoje, nossa vida irá mudar, pois a nossa fé nos fez dignos deste milagre de transformar este bolo de barro em um bolo de chocolate. As duas festejaram, comemoraram e se deliciaram com o bolo de chocolate. Daquele dia em diante, um novo fôlego encheu os pulmões daquelas duas. Cheias de ânimo, motivação, araram a terra, plantaram, tiveram uma colheita sobrenatural. E assim foi acontecendo colheita após colheita, colheita após colheita, com o dinheiro que entrava. Pagavam as contas e o restante. Foram comprando animais, equipamentos, montaram uma estrutura maior. Quando a garota então completou 18 anos, pôde comemorar o seu aniversário na fazenda que ela e a mãe tinham conseguido comprar e que batizaram com o nome de Fazenda Bolo de Barro. Sabe o que impede a maioria das pessoas de presenciar milagres em sua vida? É o fato de tentarem querer buscar uma razão para tudo. É o fato de quererem apenas confiar em caminhos lógicos, racionais. Você acha impossível Deus transformar um bolo de barro em bolo de chocolate? Você acha mais fácil o quê? Ele criar o nosso corpo de modo perfeito, milimetricamente cheio de detalhes? Você acha mais fácil o quê? Ele conseguir fazer o nosso planeta ficar suspenso no ar? Você acha mais fácil o quê? Ele conseguir então sincronizar de modo também perfeito o movimento da terra em volta dela mesma e ao mesmo tempo em volta do sol? Ei, o nosso Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para Moisés. É o mesmo que parou o sol para Josué. Por isso, enquanto você não quebrar esses limites mentais, não irá testemunhar o sobrenatural de Deus. Ouça, com apenas um sopro, ele pode curar o seu corpo, restaurar o seu relacionamento, acelerar esse processo, reverter uma situação, revolucionar a sua vida. O seu papel não é ficar aí se perguntando, sequestrando como, de que forma, de que maneira. O seu papel é apenas crer, confiar. Então, deixe de ser alguém cético assim. Quando olhar em sua volta, treine seus olhos para parar de ver apenas as dificuldades e começar a notar as oportunidades quando olhar para o futuro. Pare de se ver sempre em derrota, não fracasso. Veja-se levando a vida que sempre desejou viver. Talvez, em um momento da sua caminhada, você acreditou? Tinha grandes sonhos? Estava entusiasmado com a sua vida? Acontece que, pelo fato de algumas coisas não terem saído do jeito que você tinha planejado, perdeu ânimo e até a esperança. Mas Deus hoje está dizendo, é tempo de acreditar de novo. É hora de sonhar de novo. Ei, você ainda não viu os seus melhores dias? Não é tarde demais, não? Este é o momento. O nosso Deus é um Deus de conclusão. Ele terminará a obra que começou em sua vida assim e te levará muito mais longe do que um dia você imaginou. Por isso, volte a acreditar de novo. Pode parecer difícil. Você pode não ver como, de que forma, mas Deus está dizendo, eu não sou limitado por essas coisas. Eu tenho o poder da ressurreição. Com apenas um toque, posso te levar a um novo nível. Posso abrir portas que ninguém pode fechar. Posso fazer aflorar em você dons e talentos que você nem sequer sabia que possuía. Posso colocar pessoas em seu caminho que serão boas com você e te ajudarão sem pedir nada em troca. Deus disse que te daria água sem chuva. Isso significa que Ele pode fazer você ser promovido mesmo sem ter a experiência necessária. Ele pode te curar mesmo com um prognóstico negativo dos médicos. Deus pode fazer você ter um aumento de salário além da sua educação. O que você precisa é parar de ficar se perguntando como, de que forma, de que maneira. O que você precisa é parar de olhar para o futuro e se encher de medo. O que você precisa é parar de olhar para a vida e se encher de dúvidas. o que você precisa é expandir a sua mente, ampliar a sua visão e alongar a sua fé. É assim que você verá noites escuras se transformando em dias de sol. É assim que você verá cinzas se transformando em estrelas. É assim que você verá bolos de barro se transformando em bolos de chocolate. É assim que você verá também o incrível, o incomum, o improvável, o sobrenatural de Deus acontecer em sua vida. Está no ar que eu respiro está em todos os lugares mesmo quando a vida não faz sentido. Sinto sua mão me conduzir e está nos campos sobre os vales pelos rios e sobre os mares onipresentes. Onipresente até o Espírito sempre sondando o meu existir. Tu és a minha rocha Aguado a santa fonte A brisa suave Que faz eu prosseguir Tu és o meu refúgio Autor da minha vida São suas promessas Que não me deixam desistir